Olá pessoal querido, aqui é o Db Homers, estou aqui para apresentar o vídeo então do Rifeira Parte 3. Então agora o riff que eu compus, o riff em alegro, é um riff de funk metal em lá menor. É inspirado no ritmo do funk carioca, apesar de que não tem nada a ver exatamente com o gênero das músicas de funk carioca, ele é apenas inspirado no ritmo. Para você conseguir tocar legal esse riff, você tem que primeiramente conhecer bem esse padrão rítmico, que é esse padrão aqui. Outra coisa que deve ser trabalhada previamente é a escala de lá menor, que é a escala básica desse riff. Então vou tocar a escala para vocês verem como é que é. Escala de lá menor atual, uma oitava. Escala de lá menor, duas oitavas. Então pessoal, escala de lá menor, duas oitava. Confira aí o riff. Riff em funk metal em lá menor, andamento lento. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.